O que é uma boa história, abrancha até o mundo todo. Hoje eu escolhi uma história muito linda de uma pessoa que foi muito especial aqui na Terra e por isso recebeu os méritos de ser santo de Deus. Eu estou falando dela, vou mostrar para vocês Santa Gema. Olha como ela é linda. Vamos saber por que Santa Gema virou santinha? Num instante, aquelas chamas vieram tocar minhas mãos, meus pés e meu coração. Essa é uma das lindas frases de Santa Gema. O início da primavera do ano de 1878 marcou para sempre o povoado de Camigliano, perto de Lucca, lá na Itália. O grande acontecimento foi o nascimento da filha do farmacêutico Henrique Galgani e Aurélia Landi. Era a madrugada do dia 12 de março. Gema, nome de origem latina, significa pedra preciosa. E foi escolhido que lhe deram na pia batismal. O lá dos Galgani era para todos os moradores do povoado um exemplo de fé e generosidade. Foi no colo da mãe que Gema pronunciou suas primeiras palavrinhas. Sabe o que ela disse? Mamãe? Papai? Não. Ela falou, papai do céu. Gostava de ouvir histórias de Jesus e dos santos. E fazia a mamãe dela repetir mais de cinco vezes as histórias. Ela gostava de uma boa história. E aos cinco anos de idade, a pequena Gema já rezava o ofício de Nossa Senhora. Era dotada de uma memória prodigiosa. No dia em que foi crismada, Gema ouviu uma voz em seu interior que lhe perguntava. Você me dá a sua mãezinha? Gema respondeu. Sim, desde que você me leve também. A voz respondeu. Dá-lhe sua mãezinha sem reservas. Por hora, você deve esperar junto com seu pai. Vou levar você para o céu mais tarde. E Gema concordou. Quando a menina completou sete anos, veio a confirmação da voz. Sua mãe, doente gravemente, morreu. E seu coração de criança sente o golpe da dor e da separação. Seu pai, desejando o melhor para ela, a matriculou no colégio interno das irmãs de Santa Zita, na cidade de Lucca. Gema, destaca-se como aluna exemplar. Suas notas são as melhores do colégio e que deixava seu pai muito orgulhoso. Aos nove anos, realizava o seu maior desejo. Receber Jesus Eucarístico. Era a festa do amor. Quando completou dezenove anos, um novo golpe em seu coração. Seu pai, depois de uma longa e agonizante dor causada por um câncer na garganta, veio a falecer. Os credores tomaram tudo da família e ela teve de começar do zero. Foi por esse tempo que Gema começou a ficar doente. Ela desenvolveu uma curvatura na coluna. Logo em seguida, foi a meningite que a deixou temporariamente surda. Vários tumores se formaram em sua cabeça. Seus cabelos caíram e, finalmente, ficou com seus membros paralisados. Gema Galgani, agora com 20 anos, em seu leito de morte, é visitada à meia-noite, no dia 28 de fevereiro, por São Gabriel e a Virgem Conorosa. Porque ela nutre uma grande devoção. São Gabriel falou a Gema, Queres ficar curada? Reza com fé, todas as noites ao Sagrado Coração de Jesus. E eu virei todas as noites rezar contigo o Santíssimo Coração de Jesus. Era a primeira sexta-feira do mês de março, quando terminou a novena. E a graça foi concedida. Gema estava curada com a saúde em perfeito estado. Gema retorna o sonho e o desejo de se tornar religiosa. Os planos de Deus eram outros. Deus revelou a Gema, depois de receber a comunhão no dia 8 de junho de 1988, que lhe concederam uma graça muito grande. Já em casa, Gema coloca-se em oração por longo tempo e, assim, permanece ansiada na presença de Deus. Nossa Senhora apareceu-lhe e disse, Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei tua mãe. Eis que Santíssima Virgem abriu então o manto e cumpriu-a com ele. Santa Gema assim narrou este momento quando recebeu os estigmas. Naquele momento, Jesus apareceu com todas as suas chagas abertas. Mas, daquelas chagas abertas, não saiam mais sangue, mas chamas de fogo. No instante, aquelas chamas vieram tocar minhas mãos, meus pés e meu coração. Sentia como se estivesse morrendo. E eu teria caído no chão se Nossa Senhora não tivesse me segurado. Enquanto todo esse tempo eu permanecia no manto. Tive de ficar várias horas naquela posição. Finalmente, ela beijou minha testa e tudo desapareceu. E eu vi de joelho e sentia fortes dores nas mãos, meus pés e meu coração, que estavam sangrando de amor. Foi com a ajuda do meu anjo da guarda que cobri as chagas. Aí, então, fui para a cama. Seu anjo da guarda sempre lhe dizia, Se Jesus te mortificar no corpo, é para te purificar cada vez mais no espírito. Gema Galgani experimentou o desprezo, defamação, insultos, preconceitos e tantas outras coisas mais. Tudo aceitava com o espírito de santidade e sempre pedindo a Deus para que todas se convertessem e a salvação. Jesus dizia à Santa Gema que Deus Pai se comprasse com elas, com as filhas da minha paixão. E continuou Jesus. Ah, se soubessem quantas vezes aplaquei o coração de meu pai apresentando-lhe estas almas. Gema pediu autorização para entrar no convento dos irmãos passionistas, ou seja, filhas da paixão. Não foi aceita por problemas físicos, o que lhe causou muita dor e sofrimento. Porém, professou seus votos religiosos e dizia, As passionistas não me quiseram em sua comunidade. Porém, como elas eu quero estar. E eu estarei depois da minha morte. Era frequentemente visitada pelo santo de devoção. Aquele que intercedeu por sua cura, Gabriel da Virgem Dolorosa. Também passionista. Por várias vezes foi atormentada pelo demônio, crendo aos pais. Verdade! E sempre sofria as dores dos estigmas. Gema Galgani era simples no vestir e modesta no falar. Porém, grandiosa nos gestos de generosidade. Ela era uma referência para toda a comunidade lucana. A cada dia, Gema dava mais sinais de enfraquecimento físico. E as dores quase sempre insuportáveis. Tudo oferecia por amor a Jesus Cristo das almas. Esgotada de forças, foi agraciada com a presença de Jesus e Maria e do seu anjo da guarda e do santos Gabriel e São João Paulo da Cruz. Era o dia 11 de abril de 1903. Era a primavera. E o Senhor escolheu a flor e plantou-a no seu jardim celeste. Em pouco tempo, a notícia da Virgem de Luca espalhou por toda a Itália e Europa. Muitas graças foram alcançadas e, por fim, ela foi elevada aos altares no dia 2 de maio de 1940, pelo Papa Pio XII. O coração de Santa Gema encontra-se intacto num relicário até os dias de hoje na Capela das Irmãs Passionistas de Luca. Santa Gema Galgani foi declarada patrona dos farmacêuticos. Roguemos por ela, intercede por todos nós, por cada um de nós, hoje e sempre. Amém! Muito linda, né, gente, a história de Santa Gema. Muitas vezes nós também somos, né, aprisionados, crucificados pela nossa fé. As pessoas vão mandando a gente porque a gente vai na igreja. As pessoas vão mandando a gente porque a gente não gosta de ficar nas coisas, né, que o mundo nos oferece. E muitas vezes a gente até fala assim, ah, mas essas pessoas têm razão, né? Eu vou ficar isolado da sociedade? Mas o que é mais importante? Isolar-se da sociedade para estar cada vez mais perto de Deus? Ou ficar junto com eles e Deus sabe para onde mesmo a gente vai, hein? Então, vamos seguir o conselho, né? O conselho de vida de Santa Gema, que foi uma menina que desde bebê dedicou a sua vida à obra de Deus. Vamos fazer oração de Santa Gema? Oração de Santa Gema Calcane Oh, Santa Gema, quão poderoso era o seu vosso amor pelos pobres e miseráveis. Quão grande é o vosso zelo para ajudá-los. Vinde também ao meu socorro as minhas necessidades mais atuais e obtende-me a graça. Que isso for proveitoso para minha alma. Os numerosos milagres, as maravilhosas graças atribuídas à vossa intercessão infundem em mim a confiança que vos podereis ajudar-me. Rogai-me a Jesus, o vosso Esposo Celeste, por mim. Mostrai-lhe o vosso estigma que o seu amor vos concedeu. Rogai-lhe o sangue que deles derramavam, os sofrimentos que suportastes e as lágrimas que derramastes. Pela salvação das almas, colocai todos esses vossos tesouros poderosos dentro de um cálice de amor e Jesus ouvirá a vós. Amém. Que Santa Gema interceda por nós em todas as nossas necessidades. Um beijo da vovó Maria e até a próxima!